Gente, eu já vou procurar carvão aqui Vamos colocar dentro da minha geladeira Que vai estar um fedor de caatinga Minha geladeira está precisando de um banheiro De tanto fedorenta que está Dizendo que colocar carvão Dizendo que tira esse odor Da geladeira, né? Eu vou colocar e vamos fazer o teste Para ver se realmente carvão tira fedor de geladeira Agora eu vou achar carvão aqui em casa Esse aqui é muito grande Acho que isso aqui dá Acho que isso aqui já dá o tamanhão dele Coloquei dentro de uma vazia Mas eu não vou Coloquei dentro de vazia nenhum não Já vou colocar direto na geladeira Para ver se realmente tira o fedor Ajuda-me senhor Abre a geladeira para mim Que o mestre faça um milagre Acontecer aqui Coloquei esse carvão aqui Tinha que colocar dentro de uma vazia aqui Mas eu vou colocar aqui embaixo Vamos ver se isso funciona Acabar com esse fedorzão aqui Você está rindo de que? De que você está rindo? Eu estou no pedão da escola Tem que ser desse tamanho mesmo? Não Está filmando aí Está vindo? É O